Fala pessoal, tudo bem? Sou o Garu E você está no Mirai React E pessoal, vamos reagir aqui a Desert Crocodile One Piece do canal do Kaito Exatamente, cara Vamos dar uma olhada na ficha técnica aqui Rapidinho, então Letra por Kaito E Duelista Mix Master por Tech Edição por Crouch Instrumental por Black Tambinei por Zerado e Ilustração pela Karen Oliveira Maravilhosa, manda super bem E é isso aí É isso aí galera, Crocodile de vídeo-opiniões Porque ele tinha tudo Para ser um excelente vilão Na primeira parte Em que ele aparece Só que Não foi bem Desenvolvido na minha vídeo-opinião Depende Tem gente que curte muito A celular de Alabasta Porém, na minha opinião A fraqueza do Crocodile É meio tosse Eu acho Sim, é só tacar água nele Que ele não Não faz mais nada Bob? É porque Quem já jogou Pokémon Sabe Tem, por exemplo Pokémons que tem X2 De um certo elemento E o Crocodile Seria um desses Pokémon Porque ele perde por não saber nadar E perde também em terra Se tiver água nele Então se o cara é jogado no mar Ferrou Morre Morre porque não pode nadar E A fraqueza do cara é água De duas formas É meio estranho e tal Mas eu gosto da presença do Crocodile Eu acho muito legal A vibe dele Essa parada mais de Máfia Assim como o Best Também O Best tem uma parada bem de Máfia E é um Tichibu Kai bem presente E também fez muito Tem essa parada nostálgica também Do Crocodile Sim E fora também Que quando ele aparece novamente Lá em Marineford Ele marca muita presença E se eu não me engano Ele entrou no bando do Bug Não foi um negócio desse? É na Cross Guild Mas como eu não olhei em mangá Galera Eu não sei o que acontece A gente está desatorizado E não estamos tão informados Em relação ao Crocodile Como ele está atualmente no mangá É porque a gente só vê o anime Tenta acompanhar por lá mesmo E para vocês pessoal Qual é o melhor vilão de One Piece É Crocodile É Enel É o Caesar Quem é? Comentem aqui Que nós queremos saber Tá bom? E antes de começar esse react Deixem aí seu like Se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho de notificação Que você compartilha com seus amigos Porque a sua vida É muito importante pra gente É isso aí galera Também nem precisa passar Para o nosso canal novo Nós temos um novo canal galera Que é o Mirai Pop Galera Lá a gente vai postar várias notícias E coisas bem legais pra vocês também Com lista E mano Muita coisa maneira A gente tem vários projetos Realmente Para o Mirai Pop Então passa lá Vai estar o link aqui embaixo Na descrição Tá bom? E é isso aí galera E vamos lá Simbora galera Será que a gente vai ter alguns spoilers A gente vai ter alguns spoilers Cara a Baroque eu achei que foi um ponto muito legal Pai gente tá bem legal Pai gente tá bem legal Eu volto de um país que só até que seca Todo ponteiro o seu atingir Será hora de ela passar e subir Por isso eu não esperava, realmente isso é excelente Tantos inimigos, perna palma da minha mão Preso sem saída em roacanho de crocodilos Então preciso entender Operação utopia, nunca vai falhar Eu controlo os países como controlo Areia que reside nesse solo Três minutos, tudo o que eu posso te dar Percebeu, eu sou logue, então não pode me acertar Nessa época, logueira, tipo, você me deu Ah, ela vem, está bem maneiro Essa voz Nossa, legal Nossa, legal O rei me diga onde está o tom Deixa de perto ruir a sua nação Tenta impedir, mas somenta a rebelião Só mais é mudar em meio a multidão É o total da morte toda A sensação é indescritível Deixa eu te contar, princesa Só falar basta é impossível Que primatas voltou e parece que descobriu uma forma de me acertar Só que seu merda, eu sou titibu kai Eu não estou nesse mar para brincar Sabe a roupa dentro da minha negra Eu não sei de que só cresce Verde o solo, eu sou verde Eu também aguento Sinta seu corpo secar Dessa vez você não volta do centro Toda raça espera ossar É uma gota d'água nesse deserto Sabe a que eu nunca contei em ninguém Então sua traição já esperava Cara nico, cara nico Morra, tá perdoado Faltou de novo Chapéu de bola Chega uma hora que caza Não se mete isso não Assunto de criança Se eu não fosse o tempo, não ninguém terá Se eu morrer não vai ser só Esse país vai voar Porque é terraço, ressecado Sobre a enferta ou distante Mas queira, mesmo a sua Com veneno no seu sangue É ver na noite escorpião Escute bem o que digo Você lutou todo pelos outros E agora vai morrer sozinho Mas se assorra um pirralho Que eu não entendi nada No que o ar não tem Arruma a morte lenta Com meu deserto arrepada 3, 2, 1 Nossa, maneiro Não tem como salvar a La Basta E deixar o interno Tentar mais um bass Por acaso já escutou Eu já me alabaste É, raria De deserto Esperança se esvai Você não chega É de perto Te tipo Que eu não entendi nada Chapeau de palhadinho Nada lenta ter se metido Cai pra quem eu trago o caminho Lágrimas de crocodilo Areia De deserto Esperança se esvai Você não chega É de perto Te tipo Que eu não entendi nada Cara, esse beat está muito bom Muito bom Olha isso A vibe Oriente Médio Aham Eu gostei muito da interpretação do Kaito Contando a história do Crocodile Cara, passou muito a vibe do personagem Essa vibe mais mafiosa Com Oriente Médio Não sei se O beat Eu gostei bastante Muito bom É muito interessante Muito da hora mesmo Assim, a vibe do Oriente Médio Foi descancarada pelo Black Com esse beat maravilhoso Com instrumentos bem Culturais do Oriente Médio Isso foi muito legal Conseguiu mandar super bem O Kaito mandou também muito bem Foi bem legal a música A vibe foi bem insana Eu gostei da construção Da música Contando ali desde o início Da saga de Alabasta E tal E como o Crocodile Conseguiu passar o terror Naquele lugar A falta d'água E tudo aquilo Que aquele povo viveu Foi muito triste Muito triste mesmo E o nosso protagonista Luffy, como sempre Chega lá E quebra a cara De Chico Caio E se perguntar nem menos Só acredita lá O que a Vivi falou E valeu E essa questão política De Alabasta Sobre o que nós falamos No início O Crocodile Ele tem uma fraqueza Muito Assim Nada a ver Mas o terror Que ele causa Em Alabasta É algo gigantesco Ele pode ter Essa fraqueza Na fuma dele Mas a genialidade De controlar o país É algo absurdo Porque Não é qualquer um Que poderia ter feito aquilo Ele foi um gênio Ao ponto de destronar O rei E tomar o poder E outras Cidades que seriam prósperas Foram destruídas Por causa do poder dele Então várias pessoas Ficaram pobres Por causa dele Então assim Ele realmente conseguiu Instaurar o terror Em Alabasta E ele foi Pra mim Mesmo A luta dele Contra a luta Não ter sido tão boa Na minha opinião Ele passou muito Essa vibe De conquistador Ele conquistou Alabasta Bem Entendeu Ele fez o povo temer E tremer Com a presença dele Eu acho Isso muito interessante Gente E o Kaito Conseguiu passar isso Pois é Então parabéns Aí ao Kaito Parabéns A equipe Vocês mandaram muito bem Cada ponto Na edição Na thumb No beat No instrumental Vocês mandaram muito bem E cara Vocês tem tudo Pra crescer Mais e mais ainda A gente gosta muito Do trabalho de vocês E é isso Cara Sucesso É isso galera Olha Obrigado por estarem aqui Se inscrevam aí Deixem o like Pra estar ajudando a gente Também ative o sininho De notificação Pra estar chegando Todos os vídeos Pra você Eu fiquei sabendo Por algumas pessoas Que o YouTube Não tá enviando Certinho Mas Verifica aqui embaixo Se o sininho Tá ativado Verifica lá E ativa Se não estiver Também passa aqui Na descrição Que vai estar O canal do Kaito O cara arrebenta Tem várias músicas Bem legais Pra você Eu tenho certeza Que você vai gostar Então passa aqui embaixo Na descrição Que também vai estar O link Do vídeo originópolis Que você tá explicando Aí na sua casa Também deixei o seu comentário Sobre o que vocês acharam Dessa música Dessa react Tá bom galera E não deixe de nos responder Qual é o seu vilão favorito De One Piece E o porquê Que ele é seu vilão favorito Assim como eu falei Do Crocodile Que ele tem um ponto negativo Da Akuma dele E ele teve um ponto muito forte Da dominação Que ela basta Então comentem aí Seu vilão favorito Também deixem aí A sua sugestão Para o seu sound react Que acontece Todo sábado Ao meio dia E que você pode aparecer Aqui no vídeo É isso aí galera Olha não se esqueçam De passar o número hipop É super maneiro E vai ser Muito importante pra gente Vai ser de muito bom agrado Porque a gente vai ficar Muito feliz Com a sua presença lá E assim E assim aos poucos Vamos curtindo o vídeo Então se inscrevam Para vocês não perderem Nenhum É isso aí galera Muito obrigado Por estar aqui com a gente Um beijão pra vocês Tchau Tchau Até vivesse um pouco mais E deixar o tempo Canta mais um Mas por acaso Já escutou Não sabe Tchau Tchau